Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram a Época. Eu sou o Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que eu escolhi para esse vídeo, ele saiu na revista Eletrônica Total nº 6, de 1988. Era um joguinho eletrônico, exatamente como o projeto do vídeo anterior da mesma revista. Na realidade, os joguinhos eletrônicos naquela época eram muito populares, todo mundo gostava de montar. O anterior, ele ensinava, por exemplo, a eletrônica digital, vocês podem verificar aí no nosso vídeo nº 144, que ele era um projeto que ele falava de um aparelhinho de desarmar a bomba. E esse aqui nos levava, esse que eu vou falar agora, ao Velho Oeste, aos filmes de faroeste que haviam na televisão. É um gatilho rápido. E era muito simples, né? Podia ser montado com poucos componentes, não tinha muito gasto, e é lógico que, se bem montado, resultava numa brincadeira muito interessante. Conforme mostra a ilustração principal, nós temos dois sujeitos lá, com duas armas, que eram duas lanternas. E na cintura de cada um ficava um LDR. Então, na hora que o duelo fosse realizado, um deveria acertar com a sua lanterna o feixe de luz do outro. E aquele que o fizesse primeiro fazia com que o circuito disparasse e acendesse o LED correspondente. Então, tinha dois LEDs e indicadores, e acenderia aquele que foi mais rápido, né? E era um projeto muito interessante e muito simples, né? Sensor, dois LDRs, uma configuração de multivibrador com dois SCRs, e dois LEDs sendo acionados. Para obter mais sensibilidade, você poderia colocar o LDR num tubinho. É lógico que eles tinham alguns cuidados para você brincar. Por exemplo, a iluminação ambiente não podia influir, né? Tinha que haver também uma instalação com um certo cuidado para você obter a melhor posição. Então, tinha que ser feito alguns testes, né? Mas o circuitinho fez sucesso pela sua simplicidade. Eram poucos os componentes usados, alimentado por pilhas, e você só precisava ter duas lanternas como armas, né? O circuitinho fez sucesso na época, né? E nós publicamos outros jogos a seguir, porque joguinhos, né? Eram sempre solicitados, até chegar aos nossos famosos videogames, né? Se você gostou, deixe o seu like, veja aí na descrição do vídeo, o link para o artigo original, e inscreva-se no nosso canal. Aguarde o próximo.